Cheirando a 2-1-2 no meu pano, tô virgulando... Que isso? Tudo dentro dos conformes Vem, né? Pai, né? Eu vou botar de primeira, velho Caralho, porra, que mineiro é esse, velho? Mineiro buscado, velho Mano, eu acho melhor ele tratar agora, viado Isso é de ele morrer Só pegar na nossa Mas espera até eles vão atrair Então, já era pra achar agora Não, mas a gente pode botar outros caras nem eles Vamos pegar o Lobby Boost, tá ligado? Não acha que é melhor não? Meu Deus, cara Nem estreia que ela não carrega, mano Nem estreia que ela não carrega, mano Mano, que porra é essa? Subindo sua cabeça 3 vezes, velho Oi Claro Não, cara Pode, pode, pode Oi 42 Ah, eu mereci essa aqui, mano E aí Vcm D Entra Não É isso, né, velho? Ah, meu Deus, cara! Não, não sou acostumado a jogar a cara que fica dando low pick. Vé, todo mundo que eu jogo, ninguém tá low pick, velho. É o único. Parabéns. Ah, achei que o corner era meu, velho. Hehe. Ah, eu pensei que a parede era minha. Vai tomar no meu cu, mano. Tomei o corner duas vezes. Ai, tu explodit, velho. Ai, tá nerd. Calma aí, deixa eu... Deixa eu ver se eu consigo colocar malha alta aqui. Passa uma partida, eu vou de malha alta. Que treza, né? Que treza, né? Não! Não! Top 150 tá com 68 pontos? É, talvez são uns 93 por aí. Que isso, velho. Que isso, velho? Que treza, ele não sai, mano. Ah, velho. Ah, velho. Esse cone que você meteu em mim, velho. Nem foi proposital. Eu ia fazer um side jump. Ele disse, bro. Opa, boxei sem querer. Para o cu. Parece que o boneco não quer pular, mano. Não, 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 não. O que é isso, mano? Não! Não sai o tiro, velho. Chupou uma pilola. Ah, mano. Meu piso não sai, cara. Porra! Não consigo eu te ver, boy. Onde é que você tá? Ah! Fodeu. Ah! Quer acertar? Bora! Para o ultimo aí. Ah! Quer acertar? Aham.